eu sempre tive curiosidade de entender por te conhecer a tua história, um pouco da tua história eu acho que até bastante o que que te move tu te formou, tem tua profissão tem teu emprego tu é concursado da Seduc tu tem tua família tem tua esposa, tem uma casa tu poderia estar agora de boa e às vezes ainda leva umas bicuras de alguns parceiros ainda leva uma rasteira de pessoas às vezes até próximas e o que você não desiste o que que move eu acho que é uma coisa chamado lugar de pertencimento ao que você pertence que você reconhece que você pertence o lugar que você está é nessa vida toda de viver de necessidade não ser em família muito pobre passa fome ir para a escola às vezes sem comida ela vai criando uma certa casca no teu corpo né e a experiência vai te botando para trás caminhos eu poderia estar em outro lugar fazendo meu mestrado doutorado né pensando nessa coisa mas eu continuei dentro do movimento eu acho que quando eu me mudei de volta para o Guamá na cremação não tive a oportunidade de ter perto de mim centro comunitário a gente não tinha isso não tinha mas quando eu cheguei no Guamá tinha e eu tive a feliz a inserida sei lá né de dizer pô a gente precisa de iluminação pública mas eu falava isso porque eu saia para correr às vezes eu vinha e tal aquela coisa eu fui lá e começou essa vida mas antes eu tinha que enfrentar uma vida dura você sair daqui do Guamá para ir a pé até lá na Dejalma Dutra para fazer um curso e tal aí volta a pé né você vai enfrentando uma dureza tudo isso vai criando uma força a questão é quando é que ela se politiza e essa coisa da politização ela vai acontecer dentro do processo de chegada no centro comunitário os fenômenos isso também leitura né eu comecei a ler ainda quando era empregado doméstico minha mãe trabalhava como empregado doméstico e eu ia para lá com ela né meu pai trabalhava na feira eu fui trabalhar com meu pai na feira e a gente tinha uma dinâmica uma dinâmica dentro de casa você não trabalha para você você trabalha para a família então eu trabalhava e entregava o dinheiro então eu tinha de algum modo uma consciência que estava nascendo do ponto de vista que eu não estava sozinho no mundo né que eu não estava trabalhando apenas como um indivíduo que quer ter tudo para si a ideia era que eu ia trabalhar ganhar o meu pouquinho de dinheiro e ia para dentro de casa para ajudar então isso é um desses pontos depois outro ponto é começar a ler e se dar bem na própria escola né nunca reprovado vai vai caminhando e tal mas é tu também conviver no mundo de quem tem dinheiro eu passei um dois ou três anos trabalhando na casa da família onde a minha mãe trabalhava né e tu tinha o contraponto né ah férias mortiqueiro carro do ano babababá e claro toda a pressão de tu é tu nós somos nós né tal cuidado vocês são menos que a gente papá né e tu tá tu sai tu fica lá tu dorme lá mas tu volta no final de semana e volta para aquela miséria que está lá né bate uma para a realidade né bate bate uma consciência né então isso foi criando também um espírito de 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 justiça né que era injusto aquilo ali eles podiam porque não podia aqui né então quando eu saio de lá e eu fico dentro do bairro do Guamá o meu mundo vai ser um mundo só desse aqui no Guamá né da miséria da rua com ponte tudo e a gente se reunindo lá os garotos brincando e como eu sabia que tinha um mundo que era melhor podia fazer algo melhor então isso me deu um certo pique para fazer as coisas né e depois vem um contato com o pessoal da universidade que vai me aceitando essa teoria esquerdista né marxismo não sei o que clássico que foi aprofundando eu já tinha um conhecimento da realidade ela foi aprofundando e depois leitura e tal e eu fui me tornando um radical né por quê? porque a vida era radical então eu me tornei um radical brigar lutar mas acima de qualquer coisa eu acho que essa parte de estar com o pessoal à esquerda é que a gente tinha que ler mais então continuou eu comecei a gostar de ler indo trabalhar com meu pai né quando eu fui trabalhar com a minha mãe a patroa lá tinha livro eu continuei lendo quando eu vim pra cá pro Guamá mesmo nessa coisa da miséria pessoal da universidade dessa eu tive que ler ali foi mudando né mas eu tinha isso que chamava praxe eu tinha que ler interpretar o que estava acontecendo aqui pra continuar lutando que eu tinha que organizar e nesse processo de luta uma das coisas que eu aprendi é o seguinte eu não estou aqui pra subir sozinho eu estou aqui porque eu sou desse grupo aqui eu sou dessa classe eu tenho solidariedade com essas pessoas e isso foi sendo cada vez mais sedimentado é intensivo cada vez mais forte é ficando cada vez mais forte né aí eu sou arrebatado pra casa da freira né que também tinha essa visão mas ela vinha de uma outra cultura completamente diferente e nós tínhamos que fazer coisas e eu acabo sendo levando também pra um mundo melhor que o meu que estava lá mas a minha mãe continuava lá eu tinha que voltar pra lá ficar aqui e voltar lá e sabia que eu estava aqui porque precisava ficar melhor pra poder ajudar que estava lá então essas essas coisas elas vão criando uma 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 força né diferente e depois isso vai virar teórico porque eu vou pra dentro do curso de história né pra estudar as classes tudo tudo e eu optei pelo curso de história né então eu sempre trabalhei aí fui trabalhar num sindicato por causa das questões da universidade eles me conheci eu sabia que eu era militante de cascadura me mandaram pra um sindicato que estava começando lá no sindicato eu tinha que me virar me virar realmente que os caras me entregaram uma sala sem nada toma te vira aí né aí os contatos que eu tinha foi fazendo foi fazendo depois eu entrei na universidade fui me formando eu tive dois tipos de formação né a formação do movimento e a formação dentro da universidade o sindicato fazia o que? sindicato eu era pau de dar em doido eu fazia tudo eu ajudava a fazer jornal eu ajudava na mobilização eu ajudava tinha jornal né é tinha jornal lá e eu era um dos que escrevia no jornal né mas escrevia de o que eu posso dizer de enxerido né contribuía né tinha lá mas eu fiquei 16 anos dentro do sindicato 16 não 15 anos dentro do sindicato então eu tinha eu tinha continuidade dentro do sindicato que nem todo mundo da diretoria tinha então óbvio que eu ia saber mais quando eu entrei no sindicato eu era estudante de nível médio eu saí de lá como universitário né então eu tinha uma noção eu era um perigo para alguns diretores aí saí dessa coisa mas ficou tendo o movimento social o movimento sindical ficou nesse paralelo né e e claro você vai compreender no mundo porque é da minha juventude é quase da minha quase da adolescência juventude e adulto dentro desse processo né esse vai e vem então vai criando o que a gente chama de compromisso de classe olha o classe nós somos classe eu sou professora ganho um pouquinho ganho um pouquinho mas sim mas se me demitirem aí eu estou ferrado então eu sou classe estou numa posição melhor um pouquinho mas a minha condição de classe é essa aqui mas ao longo desse período como eu falei ainda há pouco houve algumas tragagens né e tu teria motivos suficientes para ter ódio para ter rancor para estar revoltado com o movimento ou com algumas algumas linhas que o movimento atua eu percebo que tu não deixa isso eu acho que é um dos presentes que o movimento te dá tu vê que você primeiro você idealiza as coisas você idealiza só que um dos patos é o seguinte quem está idealizando sou eu não são os outros eu não posso cobrar dos outros o ideal que eu botei dos outros essa foi uma coisa que eu aprendi então eu tenho que considerar o real a vida real é isso chegamos próximo do poder beleza quem já esteve no poder ninguém então pode ter problemas é claro da raiva tudo nós tivemos vitórias históricas como colocar o Lula como presidente da república e derrotas históricas como toda essa situação de impeachment Bolsonaro tudo mas você vai aprendendo e você vai conseguindo enxergar melhor as coisas aqui que grande parte dos problemas que a gente tem eu acho essa coisa dessa solidariedade de classe eu vejo muitas pessoas quererem chegar próximo do poder para se utilizarem do poder se utilizarem do poder de uma forma pessoal não como uma forma de classe é o que a gente chama de estadania eu sou próximo do estado e eu vou ser cidadão porque eu vou ter vantagem que eu estou próximo não porque eu estou democratizando para todos terem isso eu enxergo muito dentro do movimento e aí eu as coisas sempre aquela tal história quando tu vai para dentro da sala de aula é coisa seguinte tu não vai dar aula para o aluno primeiro tem que compreender o teu aluno e depois a gente tem que chegar a um consenso como ele vai receber o que eu tenho para passar e ele vai aprender então isso também te dá uma lição de vida como tu tem que fazer e vai tu está essa mesma coisa para acabar dentro do movimento tu está idealizando tudo está na tua cabeça tu está idealizando algumas coisas você vai acertar outras você vai errar por quê? porque tu tem um limite da pessoa que está lá a pessoa que está no outro lado com quem tu está conversando e você vai aprendendo a medir medir o que dá para fazer o que não dá para fazer e nunca fazer o que eu aprendi de um tempo para cá é não botar a culpa nos outros não botar a culpa nos outros é raro e ferro não sei o que não eu sabia que podia acontecer eu devia ter tomado um pouco mais de cuidado e para você conseguir enxergar legal você tem que estudar não pode ficar parado está lá lendo alguma coisa estudando ou estando nessa coisinha aqui mas tu procura aquilo que tem qualidade dentro da coisinha está aí o que tem de melhor e também buscar o que tem de melhor das pessoas buscar o que tem de melhor do movimento e aprender com o que tem de pior tu és professor e tu és aluno em essa coisa é as duas coisas ao mesmo tempo você é face de uma mesma moeda você está no mundo e você está aprendendo no mundo você vai ensinar para alguns mas você vai aprender com o mundo você vai aprender com essas relações então você não pode virar juiz em primeiro lugar não pode isso por quê? porque tem essa coisa o local de fala você estava intuindo isso e eu digo puta que pariu o que eu vou exigir de alguém que está na porta da miséria absoluta porque tive uma briga aqui lá no grupo o pessoal quer distribuir o cesta não dá para mobilizar porque são coitadinhos não sei o que não eles não são coitadinhos nós estamos fazendo um trabalho político de fazer essas pessoas ficarem de pé para lutar não pegar e dar um pouquinho de comida para o coitadinho eu vejo muito isso na discussão política em alguns colegas de partido e dizer assim vamos lutar pelo povo a nossa luta não com o povo como se estivesse distante como se estivesse em um patamar aí sabe que o povo quer sabe o que o povo precisa sente exatamente não dialoga para se construir junto e eu acho que essa coisa de dialogar é sempre importante dialogar com as pessoas de aprender por isso tem que ter trabalho de campo tem que estar junto por isso que tu não pode sumir não tem o dirigente você é dirigente e dirigido tudo ao mesmo tempo e a gente bate encontra muitas pessoas principalmente que são lideranças comunitárias que acham que são dirigentes que estão dirigindo as pessoas estão representando e para mim é uma coisa sempre eu estou representando as pessoas e essa coisa e claro é noção e também claro a tua maturidade enquanto pessoa parta dos 30 tu vai tendo uma outra maturidade chega com 54 tu tem um aprendizado acumulado que é uma coisa que a gente sempre tem que considerar nas pessoas mais velhas quem está dentro do movimento ah ele não estudou não fez doutorado cara mas ele tem uma experiência lá a pessoa é inteligente ela tem uma experiência ela tem uma visão e mesmo que a visão dela esteja errada é aprendizado porque nós temos que ver como a visão foi errada então é tudo é uma grande escola é considerar o movimento uma grande escola e claro entender que as pessoas são limitadas